Tipo o casal Bonnie e Clyde, as prata e as tatuagem Com seu jeito mó chave, me surpreende seu naipe Marola a noite inteira, de segunda a domingueira No jet de horneteira, com a mais bela princesa De noite no mudão, sempre são vários pião Mas ela passa visão, que é pra mim ficar firmão E ela é maloqueira, porta carolineira O teor das pousadeiras, respeito na quebrada inteira Morena não deixa falha, fecha com os irmão medralha Um salve para as loirinhas, lequina fecha com coriga Enfim eu não deixo de lado, aquela que fecha com palhaço Não posso esquecer da Japinha, patroa do Tio Patinhas Várias que são fechamento, fecha em todos momentos No luxo e no sofrimento, nós vai vendo conforme o tempo Peneza exagerada, que os boys não arrumam nada Com ela é poucas ideias, só tem chance os que é da favela Prefere o de pistola, no doze de Motorola Os maloca original, que dá fuga chamando no grau E ela é estroveitida, de foqueira com a amiga E chega no sapatinho, se mosca manda até o zerinho O bonde dela tumultua, na garupua, loiro a ruiva Jogando fumaça pro ar Manda dedo se vê o radar Manda dedo se vê o radar Eu quero ver, pegar, eu quero ver Pegar, gosta de adrenalina Gosta de tumultuar Eu quero ver, pegar, eu quero ver Pegar, não para pra viatura Passar milhão nos radar Eu quero ver, pegar, eu quero ver Pegar, gosta de adrenalina Gosta de tumultuar Eu quero ver, pegar, eu quero ver Pegar, não para pra viatura O PDP pode gritar O PDP pode gritar O PDP pode gritar Alemarque no beat Só perdada Homem control Diretamente Restante celebrado Eu quero ver, pegar, eu quero ver Pegar, Square, você pensa